Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é que eu faria pra começar um canal do zero e fazer meus vídeos bombarem agora, esse ano, em 2023. Vamos direto pro vídeo. Fala galera, Trunks. Peter aqui. É uma pergunta que muita gente me faz, né? Vocês acham que acompanham os vídeos que eu faço aqui, principalmente os vídeos de YouTube que eu gosto pra caramba. É como que eu começaria um canal do zero. Então realmente eu quis trazer isso pra vocês, mas de uma forma um pouco diferente. Porque eu não quero ficar naquela coisa meio óbvia de sempre, né? De capa, título, SEO. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faria hoje um canal, como é que eu começaria um canal do zero sem ninguém me conhecer e sem dinheiro, dependendo somente de mim. Então eu acho que vai se encaixar com muitos de vocês. E o que eu desenvolvi aqui agora, que eu tô dizendo pra vocês, é um método novo que eu tenho visto junto com os meus alunos. Eu tenho centenas de milhares de alunos hoje em dia, ok? De YouTube, de redes sociais. Então eu vejo exatamente o que funciona pra um, o que não funciona pro outro. Eu fiz um compilado e eu percebi que tem sim um padrão onde todo mundo começa. Eu, inclusive, vocês vão perceber que eu dava algumas dicas que hoje eu não quero mais dar. A começar pelo nicho. Eu quero já dizer pra vocês pra não começar escolhendo o nicho. Então vamos direto aos passos, às fases que eu preparei aqui. Eu preparei quatro fases, ok? De novo, ninguém me conhece, tô começando um canal hoje, nesse ano, né? Em 2023, sem precisar de dinheiro. Eu não tenho dinheiro também. Vamos lá exatamente com o que eu aprendi, junto com os meus alunos, trabalhando incansavelmente com o YouTube. Quatro fases. A primeira fase eu vou chamar de teste. O que você vai fazer nessa fase? Exatamente o que o nome diz. Você vai testar. Eu não quero que você tenha obrigação nenhuma com o YouTube. Por que que eu tô trazendo isso pra vocês? Por que que eu tô pedindo pra você não ter obrigação no YouTube? Não deveria ser o inverso, não. Você tem que se comprometer. Porque eu percebo que muita gente que começa com esse comprometimento intenso pode acabar desistindo. Eu vejo gente desistindo por conta desse comprometimento. Então essa fase de teste é exatamente pra você fazer isso. Testar. Testar como, Peter? Você vai fazer lá três, quatro vídeos no primeiro mês? Pode fazer um por semana, não tem necessidade de fazer mais do que isso. Não tem. Você não vai ter inscrito. Você não tem base. Você não tem pra quem divulgar ainda. O YouTube não vai divulgar esse vídeo pra ninguém. Praticamente pra ninguém. Você tem que ser muito, muito bom pra você começar um canal no YouTube onde o próprio YouTube divulgue você pra todo mundo. Isso é basicamente impossível. Acontece? Acontece. Com raros casos como grandes influenciadores aí que tiveram sorte. Mas eu não quero que você dependa de sorte. Eu quero que você faça exatamente assim. Testa. Poste esses três vídeos. Como, Peter? O que eu tenho que gravar? Qualquer coisa. Eu quero que você chegue lá, ligue uma câmera, grava aparecendo, grava sem aparecer. Filma os passarinhos, filma as montanhas. Eu quero que você comece a ter experiência com o YouTube pra você postar os seus primeiros vídeos. Pode ser vídeo short, Peter? Pode ser vídeo short também, não tem problema nenhum. A gente não vai pensar em nicho agora, nicho é mais pra frente. Vídeo short é vídeo vertical. Mas faz vídeo horizontal também. Faz vídeo aparecendo, mesmo você que não queira aparecer. Mas, Peter, eu morro de vergonha. Você não vai ter ninguém te seguindo. E se alguém aparecer ali, provavelmente é uma pessoa que não vai te conhecer. Então, por que eu digo isso? Porque você tem que se conhecer. Você tem que perceber se vale a pena ou não. Se você vai conseguir se dar bem aparecendo num vídeo. Porque você pode começar também aparecendo. Você pode começar aparecendo ou não aparecendo. Tanto faz. O resultado vai chegar de qualquer jeito, ok? Então, essa primeira fase, testa. Três, quatro vídeos no mês. Sente o YouTube, respira ali. Não tem nenhuma obrigatoriedade, você não tem compromisso. Mas uma coisa que eu quero que você pense agora nessa fase. Que é muito importante. Você vai encarar o YouTube como hobby ou como um negócio? Isso é muito importante você ter agora na tua mente. Porque se você encarar como hobby, você pode continuar nesse teste pra sempre. E aí mais pra frente, você decide o que você gosta de fazer. E continua como hobby, postando o que você gosta de fazer. Mas se você encarar isso como um negócio, que é o que eu gostaria, o que eu quero que você encare como negócio, que você vai perceber que dá pra ser sua fonte de renda aqui, você precisa de frequência. Você precisa de compromisso. E esse compromisso vai ter que chegar pra frente. Não dá pra crescer no YouTube sem postar vídeos ou com muito tempo de um post pro outro. Ponto. Não dá tira da cabeça. Vou fazer um post por mês. Você não vai crescer. Peter, mas eu conheço o YouTube XY que posta uma vez por mês. Ele não tá mais crescendo. Eu te desafio. Vai lá que ele não tá mais crescendo. Se por acaso você tá percebendo que ele tá ganhando inscritos, novos inscritos, é porque ele é muito conhecido. Isso não vai acontecer com os novos YouTubers. Ok? Então, ou você quer hobby, ou você quer se comprometer com o negócio. Não dá pra crescer com poucos vídeos. Beleza? Vamos pra fase 2. A fase 2 vai se chamar você. E é exatamente isso. O foco dessa fase agora, das suas novas postagens, vai ser você. Você tem que se dedicar a você. Por quê? Eu tô passando o princípio que eu não tenho dinheiro. Então, eu tenho que aprender um pouquinho de cada coisa que o YouTuber faz. O que o YouTuber faz? O YouTuber cria roteiro, o YouTuber edita vídeo, o YouTuber faz capa, o YouTuber sabe procurar tema. Você tem que ter um tempo pra dedicar tudo isso. Você tem que ter um tempo pra entender o YouTube. Não é estudar a fundo o YouTube, não, ok? Eu digo navegar pelo YouTube, ver os novos temas, o trending, o que a galera tá fazendo. E não tem jeito. Você não tem dinheiro, você vai ter que roteirizar seus vídeos, você vai ter que editar seus vídeos, você vai ter que criar capa do seu vídeo, você vai ter que pensar em título do seu vídeo. E isso é muito importante. Por mais que lá na frente, você passe pra alguém fazer isso tudo pra você, você saber fazer um pouco de cada coisa é fundamental pra você poder até cobrar a sua própria equipe. E não vai te fazer mal nenhum você se dedicar a ver uns dois ou três vídeos no YouTube, aprender a editar. E não é edição, sabe, aquela edição detalhada, caprichada, que vai te levar pra NASA. Não é isso que eu quero, é uma edição simples, onde você saiba cortar um vídeo, saiba colocar um meme. É outra coisa que você vai ter que aprender também, o seu timing de meme, o que é bom pra você, o que não é. Roteiro, procurar tema na internet, transformar isso em roteiro, isso é gostoso, isso é uma fase boa. Então você fica mais aí, mais um mês, mais uns quatro vídeos. Se quiser ficar um pouco mais, fica também, dessa vez, postando, mas ao mesmo tempo, aprendendo, se dedicando, dedicando todo o tempo a você, pra que você se transforme num YouTuber. Você tem que lembrar que isso vai ser uma profissão, você vai ser um YouTuber, aparecendo ou não aparecendo, você vai ser um YouTuber. Requisitos pra ser YouTuber, é exatamente isso que eu falei, é ser designer de thumbnail, é ser roteirista, é ser editor de vídeo, você tem que ter um pouquinho de iluminação, você tem que ter um pouquinho de câmera, isso é o que você tem que fazer, e não tem problema nenhum, você vai encontrar muito conteúdo na internet, muito conteúdo no YouTube, inclusive nesse próprio canal aqui, tem muita coisa, mas você não pode pular essa etapa, isso vai te dar gás, pra você conseguir trabalhar mais pra frente. E de novo, eu trago pra vocês essa parte, porque eu vejo que muita gente pula essa etapa, eu não falava nisso no início, mas muita gente pula essa etapa, e mais pra frente acaba desistindo, porque percebe que não leva jeito, acaba que não consegue encontrar a pessoa ideal, se você tem dinheiro, você pode contratar gente pra isso, beleza, mesmo assim, eu não pularia essa fase, porque eu acho legal, você entender o básico do básico. Vamos pra etapa 3 agora. Etapa 3 é YouTube, agora sim, agora a gente tem que entender o jogo, você não pode ficar pra trás no que diz respeito a essa plataforma aqui, ao YouTube. Você precisa entender como funciona a plataforma. Então agora você vai se dedicar, estudar o Analytics, esse é o momento que você tem que entender o que faz um vídeo, ter visualização e outro não. Parece sempre falar assim, e é, se você entender o que está por trás, e é possível entender, é aí que eu ajudo muita gente, inclusive, nos meus cursos, quando você entende isso, você sai alguns passos na frente, ok? Você depende de todas as fases pra você conseguir se dar bem dentro do YouTube. Quando você entende que, na verdade, pra você ter visualização, você precisa de um ciclo, completar um ciclo, uma coisa não pode funcionar sem a outra. Como assim, Peter? Olha, repara comigo, pra você ter impressão pro seu vídeo aparecer pras pessoas, que é impressão, você precisa ter clique no teu vídeo. Pra você ter clique no teu vídeo, você precisa ter o watch time, que é o tempo de vídeo que a pessoa fica assistindo. É o tempo que todo mundo tá assistindo teu vídeo. Você não vai ter clique, o YouTube não vai mostrar teu vídeo se você não tiver. É tempo assistido, ele não vai querer sugerir. E você não vai ter impressão se você não tem o tempo de vídeo assistido. Então, vamos de novo. Olha o ciclo se completando. Vou voltar agora, né? Você não tem impressão se você não tiver watch time. Você não tem watch time se você não tiver CTR, clique. E você não tem clique se você não tiver impressão. Voltei no anti-horário aqui. Você percebe que é um ciclo. Você precisa de tudo isso completo. E aí entra todos aqueles detalhes que a gente já conhece, que eu já falei com vocês várias vezes. Pra você ter clique, você precisa ter uma capa e um título bom. Ponto. Não tem discussão. E aí é todo um processo pra você aprender a criar esse título e essa capa boa. Pra você ter watch time, tempo de vídeo assistido, retenção, quanto mais tempo a pessoa ficar no seu vídeo, melhor. Pra você ter isso, você precisa ter um tema bom, você precisa ter escolhido um tema bom, no timing correto, no hype correto e ter um roteiro bom. Aí sim você segura a pessoa do início ao fim. Vai ajudar muito uma edição boa também. Isso complementa muito o tempo que a pessoa fica assistindo, né? Porque não fica aquele vídeo no linear. E pra você ter impressão, ok? Você precisa ter tudo isso que eu falei agora. Esses dois. É um ciclo. Beleza? E vai estudando o analytics do YouTube. Você tem lá no seu canal do YouTube, você tem aquela aba lateral lá que são os analytics. Então todos os insights, todos os estatísticos do teu canal, você tem que ir em sessão por sessão, aba por aba, fazendo teste, fazendo simulações, anotando, fazendo planilha. Eu não vou entrar nessa seara detalhada agora porque é muito grande, mas você tem que fazer isso, você tem que dominar o analytics do YouTube porque isso vai te transformar pra próxima fase. Próxima fase agora, eu não vou dizer que é principal porque todas são principais. Chegamos na última fase que é audiência. Então você percebe, a primeira fase foi teste, a segunda foi você, a terceira foi o YouTube, agora são eles. É audiência. É aqui que você tem que começar a se preocupar com o nicho. Agora chegou o ponto de você escolher o nicho que você quer abordar. Por isso que eu chamo essa fase de audiência, porque você tem que conhecer a sua audiência. Depois de tanto teste que você fez, depois de tanto estudar a plataforma, você tem que saber o que foi melhor pra você. Até todas essas postagens que você fez vai te ajudar a escolher o nicho. Você pode escolher o nicho antes de começar tudo isso? Pode. Você pode escolher. Mas eu tô fazendo isso porque eu vejo que também é um caminho natural pra muita gente. Fica mais fácil, fica mais suave escolher o nicho depois. Não é uma obrigação porque escolher o nicho não é uma tarefa fácil, principalmente quando você não domina a plataforma. É simples você chegar, ah, só escolher o nicho e sair fazendo o vídeo. Não. Você pode começar fazendo o vídeo de algo que você não gostou, que você escolheu o nicho errado. Então agora que você já se aprofundou, já conhece um pouco do tema, você se dedicou a você. Agora que você conhece a plataforma, porque a fase 3 é o YouTube, você tem que se dedicar às pessoas que você quer atingir a tua audiência. Então agora é teste AB, você vai postar um vídeo, vai ver, opa, galera não gostou, vou postar esse outro aqui, opa, galera gostou, vou continuar nesse tema. Você não pode se dar o luxo de postar temas que a tua audiência não quer. Essa fase já passou do teste, isso tudo você tem que anotar nas primeiras fases. Então agora é a hora de você escolher o nicho, fazer teste, teste AB, e você tem que pensar o seguinte, agora é muito importante essa dica. Apesar de eu achar que sempre vai haver espaço, que a concorrência nunca vai te limitar, eu não vou negar que é bom você furar a concorrência. Você vai fazer um canal de anime, por exemplo, de game, você sabe que vai ter trocentos mil canais desse mesmo nicho. Você quer ser mais um nesse oceano? Não quer. Se você já está manjando o assunto, você já não é mais um, você já é um pouco diferente. Se você coloca a tua identidade no teu canal, você já é mais diferente ainda. Você é você. Se você tem teu estilo, você tem cabelo colorido, você, sei lá, você tem um jeito de falar diferente e você já está diferente de outras pessoas. Mas você não precisa ficar só na parte visual, o que também já é uma diferença. É a hora de você analisar a concorrência. É muito importante essa fase. E ela é extremamente importante e eu vejo quando tem gente que pula essa fase, lá na frente fica completamente perdida. Peter, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo? O que eu não fiz certo? A pessoa não estuda o que outros conteudistas iguais a ele têm feito e têm se dado bem. Está lá. A fonte de referência está dentro do YouTube, está aqui dentro. Você vai fazer um canal de anime, vê outros canais de animes, o que eles estão fazendo de certo. Anota cada um. Sabe, não vai só em um canal grande, vai em outros canais pequenos também. Alguns canais menores, inclusive, que vão ser do seu tamanho no início. E o que ele está fazendo que ele se deu bem? Por que ele fez? Por que ele se deu bem? Eu consigo fazer isso? E aí sabe o que você vai fazer? Vai pegar esses vídeos, vai fazer vídeos maiores, melhores do que a sua concorrência. Peter, como é que eu vou fazer vídeo melhor? Maior é fácil, né? Maior é só você esticar o tempo. Melhor é você dar mais informação. Sabe, você está no início do seu canal, não precisa dar introdução. Pula direto para o conteúdo. Vai direto para o conteúdo, ninguém te conhece, né? Então, dá mais informação. O cara fez uma lista com sete tópicos, dá oito, dá nove tópicos. Analisa a concorrência, porque essa parte é muito importante. E você tem o dever de furar a concorrência. Como, Peter? Criando alguma coisa peculiar dentro do teu nicho. Por exemplo, você é um dentista, então você agora vai ser um dentista que atende mulheres acima de 48 anos, que atende idosos. Eu tenho certeza que você vai ter um nicho para isso, focado para isso. Estica o teu nicho, dá cauda longa ao teu nicho. Você pode fazer isso. Por exemplo, canal de anime, em vez de falar canal de anime, você pode fazer um canal voltado para um tipo de anime, sei lá, anime shonen. um canal só para isso. Você só vai focar naquilo. Por quê? Porque isso vai te dar autoridade. Você pode até pensar, poxa, Peter, mas eu quero falar de todos os animes. Você pode, mas expande muito, você acaba perdendo um pouco a autoridade. Eu passo por isso também. Pelo meu canal iNerd, se muito diversificar dentro do próprio meu nerd, tem gente que me vê sem autoridade. Tem gente que prefere ir no canal do fulano de tal que fala só sobre Attack on Tyran. Aquele canal fala só sobre Attack on Tyran. Então, na cabeça daquela pessoa, automaticamente, aquele youtuber já tem autoridade instantânea. Tem sobre mim. Por quê? Porque eu sou a pessoa que tem uma loja que vende remédio, comida, brinquedo. Eu não vim numa coisa só. Então, na cabeça da pessoa, ela prefere numa loja que vende só remédio. Você vai pra comprar remédio, vai numa loja que vende só remédio. E não numa que vende tudo. Então, o que você tem que fazer é esticar o teu nicho. Se você conseguir fazer isso, faça. Porque você vai conseguir audiência. Tanta audiência quanto nichos grandes? Não. Mas você vai ter uma audiência focada, fiel e compradora. Ela vai comprar coisas que você vai anunciar ali dentro, produtos que você vai anunciar ali dentro. E nessa fase também chegou um ponto muito importante, né? Planejamento. É agora que você vai começar a planejar os teus vídeos. Você vai anotar o que você vai postar pra frente. Você não vai criar o seu vídeo na hora que você tá com a vontade de gravar. Tipo, ah, vamos lá, liga a câmera aqui e vamos gravar um vídeo. Não. Esse vídeo mesmo que eu tô gravando pra vocês aqui agora, eu planejei. Já tava, ó, na minha agenda muito tempo pra gravar. Então vocês têm que fazer a mesma coisa. Isso é profissionalismo. Então agora você vai planejar capa com antecedência, tema com antecedência, títulos com antecedência. Vai escrever roteiros com antecedência. Aí sim, você pode fazer a capa depois. Tudo tem que ser feito com antecedência. Vai te dar um alívio gigante. Vai te dar timing pra você preparar outros temas. Você vai perceber que as coisas vão fluir muito mais fácil. Você não vai se impressionar. Você não vai ter vontade de desistir porque já tá tudo saindo. É exatamente isso que eu faria. Eu faço hoje. É exatamente isso que eu faria se eu começasse agora. Esse ano, 2023. E lembra, pensa como um negócio. Você só vai crescer se você levar isso aqui a sério. Se você transformar isso aqui num hobby por brincadeira, você pode continuar como hobby brincadeira. Mas você não vai ter o crescimento que você quer ter. Beleza? Agora, tudo isso que eu tô mostrando pra você tem detalhes. Tem todo o mecanismo por trás que mostra pra você um passo a passo. Eu quero mostrar isso pra você agora no desafio YouTube dinheiro no bolso 2.0 que vai acontecer dia 14 de março a 16 de março. Ou seja, já vai começar amanhã. Vai ser conteúdo gratuito e eu vou mostrar exatamente um passo a passo com detalhes. Tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês nesse vídeo vai ter um passo a passo mostrando os detalhes do que você tem que fazer, como fazer, onde fazer. Muito mais informação, informação gratuita. Eu tenho certeza que se você gosta e quer levar isso aqui a sério e participar desse desafio, você vai sair dali com outra mentalidade. Com a mentalidade de quem quer crescer aqui dentro, quem quer definitivamente levar isso aqui a sério. Participa disso. Pode mudar completamente o teu jogo. É pra você todo dia crescer com o YouTube. É esse o meu objetivo. Meu objetivo sempre com os meus alunos é que nenhum deles fique numa linha reta. É sempre numa ascensão. Ascensão meteórica? Não sei. Mas ascensão sim. Isso eu te garanto. Se você vier comigo nesse desafio, você vai sim conseguir crescer todos os dias. Por quê? Porque você tá começando certo, fazendo certo. Você não vai começar errado e fazer errado sempre. Que pode dar certo também, né? Fazendo errado pode dar certo. você vai ter a condição de poder dar certo fazendo certo todos os dias. O link tá aqui embaixo. Tenho certeza que você vai curtir demais. Clica lá. Te espero lá amanhã. Obrigado por esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido. Manda mais perguntas sobre o YouTube. É um prazer gigante poder compartilhar com vocês todas as experiências que eu já tenho aqui de anos nessa plataforma. Eu amo essa plataforma. É o meu negócio principal. Poder trazer isso pra vocês é maravilhoso. Se inscreve nesse canal porque eu não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera.